Aniversário antes do dia. Ah, tem aqui a lista. A lista tá tão legal hoje. Não que os outros dias não estivessem, mas hoje tá bem legal, porque tem muita gente que eu gosto. Vamos começar com a cantora Fernanda Abreu. Parabéns, Fernanda. Ela que lançou um álbum recentemente, eu acho que tem um mês, lançou um álbum novo. Tá maravilhoso. Maravilhoso. Fernanda, parabéns. Tem a Cristina Mortágua também, sempre polêmica. Tá fazendo aniversário hoje, parabéns. Esse ator, que eu gostava bastante dele, quando ele não tinha se envolvido aí no mundo das drogas e do álcool, que é o David Arquette. Ele é um ótimo ator, mas escambou aí pro lado ruim. Uma pena. Ele é parente da Patricia Arquette ou não? Ele é. É? Ele era casado, sabe com quem? Com a atriz, a Courtney Cox, que fazia a Mônica em Friends. A do cabelo preto. Eles foram casados durante um bom tempo. Que pena, né? Quem faz aniversário também, essa cantora que eu amo de paixão, é a Pink. Maravilhosa, parabéns, Pink. E essa atriz... Outra maravilha. Ó, e tem até uma notícia legal pra dar sobre ela, que eu vou dar rapidinho. A Leandra Leal, parabéns. Ela tá na mira da Playboy. Olha! Vai ser capa da Playboy, viu? Por conta dessas cenas que ela tem feito na série Justiça. Não acho que ela vai, não? Você acha que ela vai? Não sei. Acho que não é pra cara dela, não. Não sei. Não sei, mas ó, tomara. A ginasta Daniele Polly também faz aniversário hoje, parabéns, Daniele. E o DJ e produtor musical Aviti, que é uma das sensações aí da música eletrônica. Parabéns, Aviti. Você vai começar com o Maurício Matar? Vamos, né? Porque essa notícia é fofa. Sempre quando a gente fala sobre relacionamentos novos, eu fico feliz. Só fiquei com queijo caído de cima, amiga da filha. É, pois é, porque essa notícia, gente, é um pouco diferente. Imagina lá, tá, tudo bem. Maurício Matar, ele tá com cinquenta e poucos anos. Ele tem a filha dele, a Petra, que é linda, maravilhosa. E ele começou a namorar a melhor, uma das melhores amigas da Petra. O nome da moça, deixa eu até pegar aqui, gente, que é um nome diferente. É a Chay Dufo. Chay Dufo. Ela é brasileira? É brasileira. Nossa, é um nome diferente, né? Pois é, aí tá a foto, a prova do crime. E o Instagram da moça já está bloqueado, gente. Não adianta ir lá dar uma fuçada pra ver as fotos dela. Ela já bloqueou quem... Então quem não seguia, não vai ter como seguir, não vai ter como ver as fotos. Porque lá no Instagram dela tem um monte de fotos dela. Que moça bonita. Junto com o Maurício, viu? Ela tá super apaixonada por ele. Quem tá dando essa notícia é a coluna Retratos da Vida, do Jornal Extra. E aí imagina a seguinte situação, né? Maurício Matar, sei lá, há uns 25 anos atrás, tava lá com a Petra, de dois aninhos. Aí a Chay tava brincando com ela. Imagina a situação. Não imagina. Depois de 27... Fica uma coisa assim meio beleza americana, né? Pois é. Você se lembra do beleza americano, né? O filme é maravilhoso. Que o doidão lá se apaixona pela amiga da filha. Eu acho esse filme maravilhoso. É um dos melhores que Hollywood já fez. E assim, gente, não é preconceito da nossa parte falando sobre relacionamentos entre pessoas mais novas e mais velhas. Não, de forma nenhuma. É que é a amiga da filha. É a amiga da filha, né? Foi essa parte que... É essa questão mais que pega a gente. Só que a coluna Retratos da Vida tá dando uma apimentada nessa história. Falou que a Chay tá super, super ciumenta em relação ao Maurício. Super ciumenta. Ela acompanha ele em todos os compromissos. Vai a programa de televisão. Acompanha ele em shows que ele tem feito. E ela fica fazendo marcação, cirrado em cima dele, viu? E aí ele tá tentando lidar com esse jeito meio mandão, meio, enfim, inseguro da menina, né? Porque o Maurício Matari já se relacionou com muitas beldades, né? É. Já se relacionou com Angélica, Paola Oliveira. E ele já tá numa fase da vida que não sei se ele vai ter paciência pra esse tipo de ciúme mais, né? Mais juvenil, assim. Ele já deve... Imagina o que tá naquela fase que a maturidade já mostrou que realmente não precisa disso. Pois é. Mas pra ele deve tá sendo barato também, né? Se relacionar com uma menina mais jovem que deve tá trazendo uma energia diferente pra vida dele, né? Sim, muita vida, com certeza. As pessoas mais jovens, mais novinhas fazem isso. E a filha? Topou numa boa ideia? Não temos essa informação. Mas vamos atrás. Sem dúvida. Vamos atrás. A Petra a gente sabe que ela é ciumenta em relação ao Maurício. Ela tem bastante ciúme do pai. Eles tiveram uns probleminhas aí judiciais durante um tempo por conta de pensão alimentícia, mas ela morre de ciúmes do Maurício. E eles são bem próximos? Atualmente não tanto. Não tanto. Já foram mais. Mas ela morre de ciúmes do pai. É essa informação que eu tenho. Então ela tem a mesma idade da filha dele? Se não tem a mesma, tá ali na mesma faixa, viu? É, mas não é essa a questão, né? Pois é. Como a gente comentou. A questão mais é ser a melhor amiga, gente. Imagina aí você em casa. Seu melhor amigo, começar a namorar sua mãe. Ou vice-versa, né? Ai, gente. Difícil. É um pouquinho esquisito. Já que a gente tá nesse clima de amor, vamos falar de outro relacionamento bacana, que é a da Luciana Cardoso com o Faustão. Eles acabaram de completar 15 anos juntos e a Luciana tá toda feliz, né? Ela tá, enfim, comemorando demais essa marca porque ela ama de paixão o Faustão. Só pra vocês terem uma ideia, né? Ela sempre acompanhou o trabalho dele, acompanhou o Faustão nos momentos difíceis também dos últimos 15 anos, principalmente quando ele teve complicações da saúde por conta da obesidade. É. Esteve do lado dele quando ele fez a cirurgia e agora que ele tá mais bonitão, aí 40 quilos mais magro, continua ao lado dele. E aí ela postou assim nas redes sociais, ó, no Instagram. E aí, bom, vale só reforçar, né, que eles dois têm dois filhos juntos, que é o João Guilherme, de 12 anos, e o Rodrigo, de 8 anos. O Faustão tem uma outra filha, a Lara, que é fruto da união dele com a Magda Colares, a ex-mulher dele. Mas aí tá a família reunida na fotinho, ela que ama de paixão o Faustão e sempre que pode acompanha, vai lá assistir as gravações aqui em São Paulo, no estúdio da Globo. Enfim, é super companheira, super parceira e muito linda. Legal, né? Muito linda. Muito bom, né, encontrar um companheiro, uma companheira, assim, pra dividir, né, a vida. Pois é, parceirona mesmo. E que admira, que tá do lado, né, essa parceria é fundamental mesmo. E eu concordo com ela, o tempo voa. O tempo voa, né, gente? Como pata rápido. 15 anos. Dá pra acreditar, né? 15 anos, gente. Quanto tempo você já tá casada, Rê? Eu fazia 12 esse ano. 12, olha só. É. Também, quando eu olho pra trás, parece que foi ontem, né, que eu conheci o Maurício. Parece que foi ontem, que eu conheci o Maurício. É, realmente, o tempo tá passando rápido demais. Pois é. Mas por isso que a gente tem que viver, né, esse é mais aprendizado, né? Tem que aproveitar. Tem que viver intensamente mesmo, cada momento, aproveitar, né, pra não se arrepender. Vai, o tempo passou, eu nem percebi. Aí não é legal, né? Não, não é mesmo. Vamos falar da Luana Piovani? Vamos, gente. Se a gente tá falando de casamentos fofinhos, de coisas fofas, a Luana Piovani não está muito fofa, assim, com o Pedro Scubi. Anteontem, a gente falou aqui que eles se reataram. A gente ficou super feliz com essa notícia. Comemoramos, porque sempre torcemos pelo amor. Só que a Luana, ela tá, ó, com esse e com esse olho. Os dois olhos bem abertos em cima do Pedro Scubi. E tá fazendo jogo duro em cima do rapaz, porque ela sabe que ele andou dando umas pisadas no tomate aí, né? Ir pra balada sem ela, curtir um boteco aí com a galera, dar uma esticada aí depois das gravações do programa dele. E a Luana em casa com a criançada, né? Ela falou, opa, ok, a gente vai reatar, mas vai ser do meu jeito agora. A Fabiola Raiper tá contando pra gente, gente, que a Luana colocou como condição pra reatar com o Pedro Scubi o fim dessa farra toda. Olha! Tá certa, não tá? Sim, imagino que ela deve ter motivo pra isso, né? Pois é, pois é, já que ele deu declarações... Enquanto confiou, enquanto deixou, não soube aproveitar a liberdade. Verdade, agora, ó, rede as curtas, viu, senhor Pedro Scubi? Se quiser continuar, vai ser do meu jeito, deve ser assim, né? Pedro Scubi que de vez em quando a gente se cruza em festas, em eventos aqui em São Paulo, vamos ver como é que vai estar o fluxo agora, né, senhor Pedro Scubi? A gente tá de olho aqui. E a Luana, ela fez certo, né? Porque, como eu comentei, ela tava em casa, cuidando das crianças e o Pedro aí na farra. Só que agora que eles reataram, aproveitou a situação de que o Pedro deu declarações públicas, de que ele sempre foi apaixonado por ela, de que ela é a mulher da vida dele, agora ele vai ter que provar isso diariamente, de que realmente ama a Luana, realmente quer investir nessa família, porque a Luana não está fazendo corpo mole, viu? Ele vai ter que rezar uma cartilha diferente, né? Eita, agora vai ter que surfar direitinho, Pedro Scubi. Vai ter que surfar na onda da Luana agora, viu? Vai descer qualquer onda, não. Pois é, não, não é qualquer... qualquer ondinha que vier aí que você vai pegar. Quanto tempo eles estão juntos já? Foram cinco anos de casamento. Cinco anos. Cinco anos. É, contando o tempo todo das cinco anos. Eles começaram em 2011. O Dom tem quatro anos, né? Que é o primogênito deles. Ela engravidou logo depois que eles começaram a namorar. É, porque ele já tem três filhos, né? É um casamento que... é novo, a gente pode dizer assim, né? É um casamento jovem. Sim, sim, é novo. E vale lembrar aí que no final de semana foi a festa de aniversário dos gêmeos, do Ben e da Liz. E aí, ele baixou na festa, o Pedro Scubi esteve lá, que foi a festinha de um ano das crianças. E aí, a Luana não deu muita atenção para o Pedro Scubi a princípio, não, viu? Teve aquela história de que ela fez ele dormir no colchão no chão e ele dormiu no colchão no chão. Ó, me ama mesmo? Quer voltar? Então vai dormir no chão essa noite. Dormiu. Ainda postou foto no Instagram mostrando que estava lá no chão para mostrar para a mulher. Olha, estou aqui, certinho, bonitinho, do jeito que você mandou. Tira que ele que postou. Postou. Foi ele que passou essa informação, então? Ele que postou, ele dormindo no chão do lado da caminha do Dom. Certinho, a Luana. Eu sou igual a Luana, gente. Eu sou igual a Luana. Mas é muito engraçado isso. A gente fica sabendo, né, de toda a sequência, de como é que está sendo a crise, os desdobramentos. Isso não precisa de um grande trabalho investigativo para que todo mundo fique sabendo. Eles mesmos dão um jeito de divulgar o que está acontecendo. É muito bom. Isso que é legal, gente. Ó, galera, estou dormindo no chão, viu? Tem um fight aqui em casa. Para que botar câmera em casa, né? Para que um Big Brother da vida dessas pessoas? Eu acho que eles mesmos fazem isso para a gente. Pois é, enfim, né? Cada um tem a sua ideia de rede social. Não, e o barato agora no Instagram, que eles ficam postando aquelas histórias, né? Igual o pessoal faz no Snapchat, agora o Instagram tem essa opção também. Nossa, eu fico ali várias... Boa parte do meu dia só acompanhando as histórias eu falo, gente do céu. Não, são verdadeiros reality shows, né? Porque a vida, como ela é, e as pessoas mostrando como ela é, né? Enfim. Tem história pra caramba. E a gente mostra o que tá afim de mostrar, né? A rede social serve pra isso. Exato. Agora vamos dar essa notícia que deixou um pouco os fãs preocupados. Deixou os fãs um pouco preocupados. Eu fiquei. Verdade. Porque eu não sabia que tava nesse grau não, viu, Rê? O Datena anunciou ao vivo que ele vai precisar passar por uma cirurgia bariátrica, igual a que o Faustão fez, né? Porque ele corre sérios riscos de vida. Meu Deus. Pois é. Que loucura. Pois é. Ele deu essa notícia ao vivo durante o programa dele. E ele não parece, assim, claro, ele tem um sobrepeso, mas ele não parece estar tão acima do peso a ponto de estar numa condição assim. Pois é. Eu acho que também a roupa que ele usa lá no programa dele, no Brasil Urgente, a maneira também como a câmera foca nele, não dá tanto essa impressão. Que você vê que não é uma câmera tão plana, assim, igual aqui da gente, né? Rola um truque. Que vai postar foto no Instagram, tira foto assim de cima pra mostrar a barriga reta. É. Então, colocou a câmera um pouquinho mais pra cima, já dá uma escondida nos pneus, né? E a gente não sabia que o Datena tava tão, tão, assim, urgente, né? Tão gordo ao ponto de precisar passar por uma bariátrica. Ele comentou que vai precisar emagrecer 30 quilos por conta do diabetes. Ele falou, olha... Ah, ele já é diabético. Ele já é diabético. Ele falou o seguinte, ó, vou ser obrigado a fazer uma cirurgia que é para emagrecer. Questão de saúde, porque eu tenho diabetes. Se eu não fizer essa cirurgia, eu morro. Foi o que ele falou. Ele ainda tirou um barato com essa história, porque o Datena é brincalhão pra caramba, né? Ele falou assim, ó, vou ficar magrão, parecendo o Brad Pitt. Não sei se vai ficar a cara do Brad Pitt, Datena, mas vai ficar bonitão. O Datena, ele foi modelo quando mais jovem. É mesmo? Pois é. Olha, não sei se a gente vai ter fotos dele mais jovem agora aí. Mas ele já fez uns ensaios aí, ele era bem bonitão, viu? Olha aí, Datena, vamos voltar dos olhos tempos então, que bom. Pois é. Tem conhecer a doutora Maitê, né? É. Pra perder esses 30 quilos, olha, perder... Vai rapidinho, fazer essa dieta que eu tô fazendo, Datena, um mês, ó. Verdade. Pra ficar teteio. Mas olha, a gente torce mesmo, viu? Pra que dê tudo muito, muito certo nessa primeira etapa, que é uma etapa desafiadora, perder esses 30 quilos realmente não são fáceis, né? Não mesmo. E depois na cirurgia, né? A gente tá aqui já na torcida do bem, viu? Provavelmente ele vai ter que ficar um tempinho fora da TV, o filho dele vem, substitui ele, provavelmente. É uma cirurgia agressiva, né? É agressiva, ele vai ficar no mínimo um mês fora da TV. É. No mínimo, né? Imagino que sim. Vamos falar da Xuxa? Vamos falar da Xuxa. Como é que será o futuro dela? Deixa um pouco feliz e um pouco preocupado também, porque a gente já vem falando aqui, não é de hoje. E o programa da Xuxa tá enfrentando problemas sérios, né? A audiência não emplaca, sempre fica ali em terceiro lugar. Quando fica em segundo, é uma vitória, assim. Nunca é por, meu Deus, deu uma lavada na segunda colocada. Não. É sempre assim, no sufoco. E agora, uma das medidas que a Record estuda é mudar a data de exibição do Xuxa Meneghel, que é o programa dela que vai ao ar às segundas. Pra Xuxa, um dos principais motivos dela ficar em terceiro lugar é o fato de ir ao ar justamente na segunda-feira. E ela sugeriu o sábado pra Record. Só que o sábado é um dia um pouco complicado na televisão. A gente sabe que as audiências são menores, a Record não tem, assim, tanta expressão, não tem tanto público aos sábados. Já tem o programa da Sabrina, não é, no sábado? Tem, mas o dela começa um pouco mais à tarde, aí o horário da Xuxa seria outro, né? Porque o sábado tá todo encavalado, tem a Sabrina, tem o Legendários, então seria um pouquinho complicado ela entrar aí nessa seara. Provavelmente ela faria, assim, aquele meio de tarde, igual o horário do Luciano Huck, da Angélica, provavelmente ela entraria nessa faixa de horário. E mudando a cara do programa também. Exato, exato. Teria que mudar, porque é outro horário, é outra dinâmica, o público de final de semana é outro em relação ao público da semana. E a Xuxa, ela apresentava o programa dela aos sábados na Globo, né? Que foi o último programa que ela teve, foi aos sábados lá. Nessa faixa da tarde também. E nessa faixa da tarde. E ela perdia com certa frequência pra um dos desenhos da concorrente. Então, complicado. Isso na Globo, que normalmente fica em primeiro. Exato. Isso na Globo. Então é um pouquinho complicado. Tem gente, segundo o Flávio Rico, tem gente que aposta que a quinta-feira seja um dia melhor. E eu também acredito que seja, viu, Rê? Quinta-feira é um dia tranquilo, porque não tem futebol, não tem aqueles filmes badalados na televisão, não tem grandes programas de auditório. E quinta-feira seria uma solução, sabe por quê? Quinta-feira é o dia que tá tendo o Ad Night lá na Globo. E o Ad Night tá, ó, patinando. Hoje a gente vai ter a terceira edição do programa, vamos ver como é que vai ser. Me falaram que tá mais engraçadinho que os outros. Mas a Xuxa, as quintas, poderia ser uma solução, porque não tá legal o programa lá na Globo, gente. Não tá. E as outras concorrentes não tem nada de tão expressivo no horário. Quantas edições do Ad Night já entraram? Vão ser, essa de hoje vai ser a terceira. Terceira. E depois dessa vão ter mais dez. Então, não sabemos... É, e a gente, né, a gente pode esperar o programa emplacar, sem dúvida nenhuma, né? Mas quando ele é bom e o público já gosta logo de cara, acontece uma outra reação do público. Não foi aquele programa anterior que ele faz ou fazia? O Tá No Ar. O Tá No Ar. Existe ainda? Existe. Aquele de temporadas, ele passa no primeiro semestre. Esse, no primeiro dia, ele já mostrou pra que veio. Sim. Era um programa extremamente engraçado, muito bem feito, diferente, inovador. Agora, o Ad Night, logo de cara, já não teve a mesma repercussão, né, entre o público. Eu vou assistir hoje porque, enfim, eu gosto de persistir no erro, assim, sabe? Mas vamos ver se ele me convence do contrário. Mas quinta-feira seria um bom dia pra Xuxa. Ela tá estudando isso. Só que tem um lado ruim nessa história também, né? A Record não quer muito mexer na vida pessoal da Xuxa, na agenda dela, por conta da dona Alda, a mãe da Xuxa, que sofre do mal de Parkinson, tá num estágio super avançado e ela inspira cuidados, né? E a Xuxa é super dedicada aos cuidados da mãe. Então, eles não querem muito estremecer a vida pessoal dela porque sabe que se acontecer alguma coisa de ruim, isso abala a Xuxa num grau muito grande e ela não vai conseguir ter um bom desempenho na televisão. Então, assim, eles estão esperando algo acontecer, né? Ou a dona Alda, de repente, melhorar ou, enfim, estabilizar pra eles poderem promover grandes mudanças na vida da Xuxa dentro da Record. E também, fora isso, mexer na dinâmica do programa, porque já sabe de uma coisa, não é a cara da Xuxa esse programa que ela tá fazendo. Então, alguma coisa precisa ser feita. Vamos falar de quem agora? Me conta. Bom, vamos falar dessa história da Preta Gil com a Renata Banhara. Peraí, solta a bomba. Bomba, Galdino? Galdino. Bomba. Pronto, agora a porta. Muito feio, muito feio. Vale um puxão de orelha aí pra Preta Gil também, gente. Foi muito feio isso que aconteceu. Colou o Brazilian Day no final de semana lá em Nova York. Que o Brazilian Day é esse evento que a Globo promove todos os anos. Leva um monte de cantor lá pra fazer um show na sua de Nova York. Vai um monte de brasileiro e um monte de americano também curtir música de graça, ao vivo e tudo mais. Preta Gil era uma das pessoas que se apresentou lá. Onde a Renata Banhara entra nessa história? Ela foi convidada por uma revista de celebridades bastante famosa daqui do Brasil a ir cobrir esse evento lá em Nova York, né? E a Renata Banhara tava acompanhada de um professor. Um professor de inglês. É, um professor de universidade lá dos Estados Unidos. E aí, estavam juntos, só que a Renata, ela tava usando um microfone que não tinha identificação. E aí, ela entrevistou a Preta Gil, entrevistou o César Minotti Fabiano, Rogério Flauzino lá do Jota Quest. E aí, durante a entrevista, enquanto a câmera tava ligada, tava tudo bem. Só que aí, eu não sei em que momento a Preta Gil cismou com a Renata Banhara e com o tal do professor. Que aí, ela foi avisar o pessoal da produção e a assessoria de imprensa da Globo Internacional que, na verdade, a Renata estava fazendo matéria pro pânico da Band. E, como a gente sabe, a Preta já processou o pânico algumas vezes por conta das matérias que eles fizeram com ela. Pentelhando, enchendo o saco, pelo fato dela ser gordinha e tudo mais. E aí, ela pegou e tirou isso da cabeça dela, falou que era do pânico. Se acredita que a Preta não sossegou enquanto ela não viu o pessoal da produção apagar todo o vídeo... A entrevista dela. Que foi feito pela Renata Banhara e pela equipe, ela obrigou a produção do evento a fazer isso. E a Renata voltou pro Brasil sem entregar o material das entrevistas ao qual ela tinha sido paga pra ir lá trabalhar. E aí, foi uma falha também do pessoal da Globo Internacional e de toda a produção do evento de acreditar na Preta Gil e achar que, na verdade, ela tava fazendo material pro pânico e não pra essa revista, né? Que ela tem um site, é super popular essa revista. Nossa, ela não tinha como provar? Não tinha como falar com alguém? Ela tentou se defender, ela tentou explicar, só que a Preta Gil fez tanto alvoroço ali, que ficou uma situação chata, enquanto não apagasse, ela não ia sossegar. Quem tá dando essa notícia é a Fabiola Hyper. E é assim, não é um coelho da cartola da Fabiola, não, né? Porque esse professor que estava acompanhando a Preta, confirmou isso no Instagram dele, contou a história e a história realmente aconteceu. E a Renata, ela pegou e falou, né? Ela, com a Fabiola, explicou o que aconteceu. Ela falou o seguinte, ó. Eu estava lá, autorizada, não infiltrada. Gravei com alguns famosos. Quando estava indo embora com o professor, a mulher dele, o cinegrafista e mais dois fotógrafos, me fecharam o cerco, me pararam e apagaram tudo que eu gravei durante uma semana. Perdi todo o meu trabalho, todo o meu material. Ai, que dó. Preta Gil deu um xilique pelas minhas costas, depois de ter me dado entrevista, dizendo que eu era do programa Pânico. Ela espalhou pra todo mundo que eu era do Pânico e que estava lá pra debochar do evento, fazer piada com as pessoas. Ela me desmoralizou com o dono do Brazilian Day. Fez ele entender que eu estava lá pra destruir o evento dele. Perdi todo o meu trabalho por um xilique de uma garota mimada e louca. Eu gostava dela, não sabia que ela era assim. É ardilosa. Renata, causou um terror sem razão. Ela me fez passar por constrangimento. Renata, eu entendo muito o seu lado, viu? Estou contigo nessa história, porque é um papelão, cara. Você estava trabalhando lá nos Estados Unidos, gente. Ela saiu daqui do Brasil, foi pra lá pra trabalhar e tem que passar por esse tipo de situação. Mas de onde que a preta tirou isso, gente? Ela não pode simplesmente assumir que a teoria de conspiração dela é verdade e acabar com o trabalho dela. Se ela tinha essa desconfiança, ela tinha que deixar rolar. E se esse material realmente não fosse pra onde a Renata disse que iria e fosse pro pânico, aí ela ia atrás dos direitos dela. Esse era o caminho correto a seguir. E é também uma falha da organização, né? Do pessoal da assessoria de imprensa da Globo Internacional. Como assim acreditar numa coisa que, enfim, brotou do nada? A Renata Benhara já não tinha se credenciado por essa revista? A revista não tinha feito contato? Olha, a Renata Benhara vai lá entrevistar as pessoas. Por que que causou todo esse papelão e ainda foi lá e apagou o material da moça, gente? Que loucura. Que bobagem, bobagem. Barraco desnecessário, Preté Gil. Muito feio o que você fez, viu? Muito feio. Eu gosto pra caramba de você como artista, como pessoa, mas isso foi muito feio. Foi muito feio mesmo. Espero que você tenha uma boa resposta. Ah, ela vai dar uma resposta. Espero que você dê uma boa resposta, porque se for exatamente do jeito que a Renata comentou, um baita de um papelão, hein? A gente vai acompanhar você nas redes sociais pra ver o que você vai falar. Terminamos por hoje, meu querido. Obrigada pelas notícias, viu? Imagina, foi um prazer ficar aqui do seu lado. Amanhã a gente vem com mais um monte de bomba, tá? Sem dúvida. E estaremos ao vivo, hein?